Agora nós vamos conversar com o Adriano Ferreira, que é diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, porque todo dia de finado tem os ambulantes que vêm para cá. Isso já é praxe, já faz parte, é tradicional a presença dos feirantes aqui, dos ambulantes no município. Eu gostaria de primeiro que você falasse para a gente, Adriano, como é que fica essa situação? Quem é ambulante de Matão tem que tirar o novo alvará, tem que pagar uma taxa de alvará, como é que funciona? E também quem vem de fora. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente agradecer a oportunidade de mais uma vez estar trazendo informações importantes para a nossa população matonense e para os comerciantes também que desejam vir aqui na nossa tradicional feirinha de finados, desenvolver as suas atividades. De fato, a gente tem uma separação, os alvarás para o pessoal de Matão, os ambulantes de Matão começaram a ser entregues no dia 29 e se encerra hoje. Amanhã a gente já libera, faz a abertura para os ambulantes que vêm de fora também. Até o presente momento foram entregues 22 alvarás para os ambulantes matonenses. A expectativa é que pelo menos mais uns 10 ambulantes de fora venham compor aí esse nicho aí e trazer uma maior variedade de produtos também para aquelas pessoas que vêm até o cemitério fazer homenagem aos seus familiares, né? Que aí tem um suporte com água, salgado, alimentação, de repente esquece durante a semana de comprar aquela flor para o ente querido que se foi. Tem a oportunidade na feirinha também fazer essa aquisição e prestar a sua homenagem. Bem, quem vem de fora tem uma taxa para pagar, né? O pessoal do comércio de Matão e o pessoal que vem de fora, como que funciona essa taxa? Paga na hora? Correto. Essa taxa existe para o pessoal que é de Matão e está em dia com a sua situação fiscal, até mesmo para favorecer esses ambulantes que desenvolvem atividade aqui anualmente no município. Não tem custo. Esse custo é para o ambulante que vem de fora e também para aquele cidadão matonense que deu uma oportunidade ali de desenvolver alguma atividade, né? Vender algum produto. Então, a taxa está estipulada para esse ano R$ 140,00 um metro linear. Adriano, sempre avisando que nesse dia não tem fornecimento de energia, tem toda uma recomendação também do corpo de bombeiros. Correto. A energia, infelizmente, a gente não consegue fazer a ligação, né? A feira ocorre durante o dia, né? Até as 17 horas, então tem esse suporte para quem vier. O ambulante que vier fazer esse trabalho, ele tem que trazer um gerador ou ligar, fazer a ligação ali no seu veículo. O corpo de bombeiro recomenda que aquela cordoalha, né? Que liga para quem faz fritura de pastel, de salgado, que a cordoalha seja de metal e não aquela de plástico. Que garante mais segurança ali em todo o processo. Esteja uma distância ali de um metro, um metro e meio do ponto onde vai ser utilizado, né? Do botijão. Esse ano, o local onde vai ficar os ambulantes é o mesmo de sempre, ali próximo ao asilo? Correto, Adalberto. É onde tradicionalmente ocorre a fira, né? Na Cearinha Frota, naquela entrada secundária ali, próximo ao asilo. Mais alguma informação para quem acompanha a gente, os ambulantes de Matão, principalmente? É só reforçar que o pessoal colabore com a fiscalização, o nosso corpo de fiscalização já está fazendo as demarcações dos espaços para o pessoal de Matão. E que sigam as orientações para que a feirinha ocorra da melhor maneira possível, sem gerar transtorno, principalmente para os frequentadores do cemitério. Essa feirinha a gente sempre brinca que é a feira da melancia, né, Adriano? Correto, é melancia, abacaxi, então o pessoal vem de fora, traz realmente, vem de fora, né? Traz essa opção também de consumo e a preço acessível também. Bacana é disso, né? A diversidade que a feirinha proporciona para o pessoal matonense. Muito obrigado, Adriano. Pedir licença para você, Adriano, conversar aqui. Estou com o secretário, o Mineiro, que está aqui também, aqui acompanhando tudo que está acontecendo aqui no cemitério, né, Mineiro? Você que sempre acompanha, faz parte da sua área também, da sua secretaria. Mineiro, a gente está percebendo que cada vez mais vai ter que aumentar o cemitério, né? A primeira parte que foi aumentada, você me recorda, foi na época do Adalto, né, que acabou aumentando por duas vezes o cemitério de Matão. Pensa já em aumentar o cemitério ou ainda dá para ficar um bom tempo por aqui? Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes. Então, o Adalto teve a sorte de aumentar o cemitério duas vezes, né? Nós aumentamos esse lado, perto do asilo, beirando a senhorinha Frota, que também foi no primeiro governo dele, passando por depois o segundo. E depois, no terceiro mandato, a gente aumentou a parte de baixo. Adalberto, a partir do começo do ano que vem, que a gente vai ter a alegria de continuar com o mesmo prefeito, né, que está terminando os quatro anos. A prefeitura já está, através do prefeito, o Willian, o Tiãozinho, o Ademir, está procurando área. Tanto perto do cemitério, para que a gente possa só aumentar, e também longe. Que se a gente sair com uma área longe, nós vamos ter uma estrutura maior para montar, porque aí você tem que acabar montando velório, acabar fazendo portaria. Então, se a gente achar mais áreas perto do cemitério, a gente fica, por mais um período longo, com o mesmo cemitério, com o mesmo velório, com a mesma portaria. E também a gente pensa, no segundo mandato do prefeito Cido agora, a gente aumentar o velório. Se a gente adquirir área aqui, a gente vai aumentar o velório, mais alto, mais arejado. Então, isso está planejado já para o segundo governo. Importante você falar desse assunto, menino. Você sabe que há muito tempo, os moradores pedem um novo velório para montar. Isso é uma notícia importante, tenho certeza que vai agradar muita gente. Quantas vezes nós fizemos matéria a respeito disso e estava planejando. Eu sei que os prefeitos pintaram, melhoraram, colocaram o ar-condicionado no velório para melhorar. Nesse momento que a gente acaba perdendo um ente querido, poder ter um pouquinho de conforto e acompanhar o velório, que a gente sabe que não é fácil, é dolorido para todos. Então, possivelmente, ainda nesse próximo mandato, teremos um velório novo. Exatamente, Adalberto. Tudo que está planejado, nós planejamos um governo para quatro anos e nós planejamos o governo para mais quatro anos. Então, tem muita coisa planejada. O prefeito começa já o ano que vem com obras, com quase 30 milhões de obras, que é as obras do governo federal. Que aí vem o posto de saúde do quarto centenário, que a gente vai tirar aquele posto pequenininho e vai levar do lado do SAMU. Nós vamos ter toda a estrutura ali de posto de saúde grande, do SAMU, tudo junto, que é ali no Perinho. Também tem uma escola de tempo integral e tem duas creches, fora a creche da nova cidade também, que a gente começou e deu um problema com a empresa. A empresa abandonou a obra. Agora, a gente vai estar fazendo todo o levantamento de novo, para no começo do ano a gente abrir licitação e fazer a creche da nova cidade. Então, o prefeito já vai começar com um volume de obra enorme a partir do ano que vem. Então, tem muita coisa para a gente planejar e já está planejado a partir de janeiro de 2025. Voltando a falar do cemitério, bem, você sabe que o cemitério nosso sempre é elogiado, sempre um cemitério limpo, muito bem cuidado e faz parte da sua secretaria. E tem o Adãozinho, que sempre está à frente do cemitério, que conhece tudo do cemitério. A presença do Adãozinho te deixa tranquilo aqui no cemitério? Eu não preciso vir muito aqui, né? Se tiver problema, ele fala, se tiver andando, ele não fala é porque está andando. Então, por exemplo, a limpeza de finados, eu não preciso me preocupar com a limpeza. Chego aqui, Adãozinho, está tudo certo, está tudo certo. Então, o Adãozinho está aqui desde quase o começo, ele veio para cá no primeiro governo do Adalto e está aqui até hoje. É funcionário de carreira, então, tranquilo. Se todas as áreas da minha secretaria tivessem, um outro Adãozinho, que não precisasse de eu me preocupar muito, eu estaria mais tranquilo. Porque ele toca o serviço, entende o que é feito aqui e também junto com a equipe que tem aqui, tem o Carlos, tem as meninas. Nós terceirizamos a equipe de pedreiro e de coveiro, tem uma estrutura terceirizada. Então, todos os sábados, todo domingo, tem coveiro de plantão, tem uma moça de plantão no escritório do cemitério. Então, é uma área que a minha preocupação agora é achar terra para que a gente possa, para que o prefeito Cido possa aumentar o cemitério, para que a gente tenha a tranquilidade dos quatro anos, a gente está tranquilo aí com a parte do cemitério. Muito obrigado, Mineiro. Bom dia para você. Obrigado vocês. E agora parece que você vai ter que correr obra, né? É, vai ser o jeito. E pelo jeito vão ser muitas obras, né, Mineiro? Pelo jeito. Bem, conversamos com o secretário também, o Mineiro, secretário de obras aqui, serviços urbanos do município. Estamos aqui no cemitério. Amanhã os portões do cemitério abrem às 5 horas da manhã para visitação aos seus entes queridos. Aqui o escritório vai ficar aberto para tirar qualquer dúvida, qualquer informação que você necessite, referente dos túmulos, aonde está enterrado o seu ente querido, principalmente quem vem de fora. Lembrando que você pode fazer isso também através do site do cemitério, colocando o nome da pessoa. Lá tem todas as informações. Outra informação para você que acompanha a gente no Jornal das Saudades FM pelo rádio e também pela TV, são os horários de missa para o pessoal da Igreja Católica. Amanhã nós teremos missa, a partir das 7 horas da manhã vai celebrar a missa o padre Mike Massufaro. Às 8 horas nós teremos oração do Santo Terço com os membros do Terço dos Homens. Às 9 horas da manhã tem missa novamente com o padre Flávio Gomes. Às 11 horas tem missa com Rubens Correia. E às 4 da tarde o padre Fábio Timóteo encerra a missa, a programação religiosa aqui no dia de finados, aqui no cemitério municipal de Matão. Então...